um minuto em tropinha ai calica meu Deus do céu eu meia noite e eu sumi que isso patrão que isso valeu 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 pela mensagem de voz rapaziada valeu todo mundo Eita meia noite, meia noite Eita carai o chat ta doido aqui menino Parabéns meu mano Tukas Parabéns Tukas Parabéns Tukas Parabéns Tukas Muita saúde e paz Cadê não canta canta o parabéns certo que você ia cantar fila da puta Como é que uma passada Lá tá lá querida Misericórdia Muita felicidade Muitos anos Que Deus lhe dê Que Deus lhe dê Muita saúde e paz Os anjos digam amém Parabéns a você Parabéns a você Pelo seu alívio Alívio É big É big Ah que Será Olha Olha a outra A menina aniversário foi Que cara desgraçado Que isso ai boca você é nota 10 patrão eu achei que até no aniversário você ia falar besteira que eu tô bonitinho irmão Toma Valeu Caio brigadão Vamo junto família Valeu geral que tá dando parabéns ai rapaziada oi Eu não vou te dar uma pomba não eu vou te dar duas De presente porque você merece patrão Mano é possível viado É nóis rapaziada Trinta anos e ele tá fazendo Eu vou ver o áudio do gato rapaz Se aposentar Que isso que isso boca não é para tanto não bocadas Vai fazer quantos anos Não sei o que eu faço quando a menina não gruda Faz quantos anos bro Vintinho 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 Voltou a grudar graças a Deus Vai fazer um festa né bro Das grande é Festa da árvore bocadas Só vai que entrei rapaz Se controla rapaz Happy birthday to you 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 Ah não tem Como é que canta uma maravilha Happy birthday to you Happy birthday to you Ae cachorro Eee tá ficando idoso meu mano Feliz aniversário nos anos de vírus depois te dou um presente um jogador com a Ok Eita 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 Ae cerol Ah Gato mandou um áudio pra mim Falando que meu Meu presente de aniversário É nós escolher um jogador da luz lá Vai ser nosso Qualquer um Qualquer um Opa Valeu seras Valeu mito Tamo junto seras do rodo E você vai escolher quem no bro Óbvio Vamos partir pra segunda vitória meu time Vai escolher Vai escolher terror no bro Hum Acho que no bro quer Quem vai querer O eu Acho que ele vai querer o eu Vai escolher quem no bro Vai escolher quem no bro E uri uri é bono competitivo É bom é bom é bom é bom Vamos ver se vai dar né Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Eu vou eu vou eu vou ele só salvar Eu vou eu vou ele só salvar Pois é um dia especial Só preciso aprender em tocar Eu sei Não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem Que nos leve deste temporal Com o amor Com o amor Por é maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Fala do pai no baile O olhar é natural Eu sou eu Eu sou eu Que sonhei Que as pessoas Eu vou Sem mundo de amor E acordei Eu nomei essa trajetória Como um caminho sem fim sabe A gente trabalha Trabalha Treina Treina Se dedica Não é porque a gente foi campeão da Pro League Campeão mundial Que a gente vai deixar de estar se dedicando Vai deixar de estar trabalhando A sensação que eu estou tendo agora É uma sensação maravilhosa Nunca tive Nunca fui campeão mundial Nunca tinha sido o campeão da Pro League Eu devo tudo graças a minha equipe Meus companheiros que eles estiveram do meu lado Me apurando Me acalmando Também tive a minha família aqui Mesmo não estando próximo É minha mãe O meu pai é É um irmão pra mim Sempre está do meu lado né É um sentimento assim Desplicável Eu parei pra pensar O que é o Free Fire? Simplesmente Eu moro numa comunidade Próximo ao Capão Redondo Mesmo no patamar que eu citei hoje no streamer É o jogador profissional do Free Fire que eu sou hoje Eu não saio de lá por nada Eu me sinto bem lá É uma coisa surreal assim Eu vejo os meninos Todo dia indo bater na minha porta Tirar uma porta E tive conselhos também É muito gratificante você olhar pro menino E falar que o sonho dele é ser jogador do Free Fire, entendeu? Então creio que acabou se tornando um sonho de muito E que acaba suspeitando muito a sua vida E mudando muitas vidas já em perto da sua vida E a força pra encarar tudo E a força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Obrigado Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar E a força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo É moleque, pra vocês terem uma noção A gente tem que valorizar as coisas simples da vida Aquelas coisas básicas É, cara, porque não é em qualquer lugar Que você vai encontrar isso Entendeu? Então eu valorizo muito Tudo que a vida me proporciona O que os meus fãs me proporcionam Ou que é a minha família E isso é muito importante pra mim Carai tropa! Vídeo foda mano Só perra reto mesmo Deu brabo rapaziada Vai tá até estourando muito aqui agora Vou pausar um negócio aqui né Começou já a ficar doido Já mano, brigadão tropa Tinha parado o jogo aqui Tamo junto, amo vocês Brigadão geral da conexão Que fez isso aí, tá ligado E Eu não vou nem falar muito Toda vez eu fico chorando Não pode ser aniversário Não pode pegar Não pode ganhar um prêmio, não pode ganhar nada Que eu tô chorando, tá ligado Mas, brigado tropa Eu amo o que eu faço E eu amo vocês mano, é nóis Tamo junto Eu amo o que eu faço Tchau.